Não precisava dessa sua desconfiança Você me julgou demais e agora tudo acabou Você pensou que eu estava nos braços de outra Alguém mais se enganou E quando alguém me pergunta Por que a gente não tá mais vivendo numa boa Eu sem jeito sempre respondo Que você me perdeu para a solidão Hoje vivo sozinho e você percebe que eu não tinha outra pessoa E agora o que é que a gente faz? Me responde que eu já não sei mais O que é que a gente faz? Porque hoje eu não tenho resposta Se você viu que errou, então volta E me diz o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Eu não tinha segredo nem planos Era você que eu tava amando Volta e diz o que é que a gente faz O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz com a música dessa domingo de manhã é tomar cachaça, rapaz Não tem outro jeito Bom dia, João Bom dia, Lázaro Prazer estar de novo com você Você gravou lá no meu programa da rádio E você tá aí do lado de um grande sanfoneiro Claro Meu amigo, sou fã número um E daquele cara ali que eu não sei nem qual instrumento que ele toca É tudo, é baixo É arranjador Meu parceiro Roberto Silau Como é o nome? Roberto Silau Roberto Silau Babau É, mais conhecido como Babau Pense, a mãe dele canta como gente grande Hein? Wagner Oliveira na sanfona, grande mestre Wagner não, Vaguinho Vaguinho, mais conhecido também Proposta do João Cadê disco, cadê essas coisas Essa cantiga aí é a cantiga do sucesso Cantiga do sucesso Composição do meu parceiro Roberto Silau E no final dessa semana É, já vamos estar com o CD pronto No suamusica.com Eu vou postar nas minhas redes sociais No Instagram Que é João Veloso Oficial Veloso com dois L's No meu site Joãoveloso.com.br E a galera vai lá curtir E como é que tá a noitada aí? Tá tocando bem? Como é que tá aí? Graças a Deus tá muito bem a agenda Dia 3 de junho vai ter a grande festa No Atlante City Com a harmonia do samba João Veloso Léo Cachorrão Playboy dos Paredões E a banda Pileira Rapaz, mas eu gosto é dos nomes Como é aí? Léo Cachorrão João Veloso Pileira E a harmonia do samba Playboy dos Paredões Meu parceiro Léo Cachorrão E dia 11 de junho Pra todas as meninas aí Que tão assistindo Tem Luan Santana e Teresina Teresina Raul Dia 11 de junho Os ingressos já estão à venda Na central de eventos Luan Santana E Orrannes O imperador e João Veloso Ei, vamos cobrar o babazinho Desse rapaz Tá vendendo Vamos cobrar O negócio tá É sério Esbarra só um pouquinho aí Enquanto eu converso aqui com os vaqueiros Pra gente cantar mais Tá bom? Tá bom Gente, eu tô recebendo aqui Uns amigos meus De Timó Aqui essa vizinha Cidade aqui do lado Que tem uma ponte Que todo mundo diz Que separa a gente Não, a ponte faz É nos unir Terra do meu querido Luciano Leitoa Terra do meu querido Chico Leitoa E de muita gente Que eu amo Aí local onde minha esposa Trabalha aí no CAPS Quero parabenizar o trabalho Do Luciano Da prefeitura E mandar os meus abraços Pra todos vocês Que ligam a gente Estão recebendo aqui O Ayrton O Ayrton Com um vaquerim Um vaquerão e um vaquerim Pra gente falar aqui Da noite dos vaqueiros Que acontecerá dia 10 de junho Na cidade de Timon Que já tem mais Você disse que tem 30 anos de idade Já tem 60 Que ele vê a conversa Ayrton Bom dia Fale pra nós Desse evento maravilhoso Bom dia Lázaro Bom dia a todos Quero começar Passando a palavra Pro nosso amigo João Albino Um vaqueiro nosso Aqui da nossa região Aqui do Banco de Areia E de Ascensas Aqui da cidade E nós viemos aqui Pra trazer A mensagem da noite dos vaqueiros A missa E noite dos vaqueiros E nada melhor Que um vaqueiro Pra falar sobre Essa festa Mas o vaqueiro Antes de cantar Ele gosta de aboiar Será que dá pra gente Começar com um aboiar? Não dá pra mim aboiar não Porque eu não sei Pois passa pro pequenininho Aboiar O meu querido amigo Gustavo Lima Solta um aboiar aí Solta uma safona Pra ele aboiar Sou o vaqueirinho Gustavo Sou desse timão amado Eu só tenho 10 anos Sou cabra desenrolado Vim aqui cantar Aboio pra esse povo Abençoado Já pensou quando um bicho Desse é grande Que largar assim uma cachaça Nos peitos Ele vai virar o cão Soltando o verso No meio desse mundo Mas João Quanto tempo já Dessa missa O que significa Essa missa Pra vocês vaqueiros? Rapaz É bom demais Porque lá Sai prêmio pra gente Sai o café Tem tudo pra gente lá Dia 10 de junho Dia 10 de junho Tem mulher pra dançar Tem mulher Tem forró Tem tudo As pessoas se unem Se juntam né Se unem Vaqueiro que tá com um ano Que a gente não se vê A gente se encontra lá É verdade que tem vaqueiro De 87 anos Que ainda Tem Pega gado Rapaz ele não pega Mas ele anda Por um meio do negócio Ele não quer sair do meio Não quer sair do negócio não E aí Na organização Qual é o seu papel Nesse evento Lázaro Nós estamos aqui No nosso evento Que a gente vem Encabeçando esse evento Desde o ano passado Porque o meu pai É um vaqueiro De 74 anos Antônio dos Zés Da localidade Do Banco de Areia E devido A cultura Tá cada vez Mais escassa O povo Dando menos valor A cultura Da nossa cidade Do nosso vaqueiro Eu como Filho de vaqueiro que sou Com muito orgulho Graças a Deus Filho de um homem De uma lavradora Aqui da cidade de Timor Dona Francisca Um beijo pra minha mãe Pro meu pai Meus irmãos lá Do Banco de Areia E aí Cabecei Eu, Jorge Jorge Antônio Mucunã Souza da Sucã Essas pessoas Vaqueiro Mucunã Isso E a gente Resolveu se unir Em prol dos vaqueiros Porque até então Essa tradição Tava cada vez Se acabando Se desfinhando E a gente Desde o ano passado De 2015 A gente conseguiu unir Essa classe Que é o vaqueiro Em torno de quantos vaqueiros Comparecem Participam deste Do evento Ah, dá uns 800 vaqueiros 800 vaqueiros Daquela região do Maranhão todo vai Onde tiver perto Vaqueiro Eu digo só vaqueiro Vaqueiro profissional Fora as pessoas Que vêm pra se divertir Aí tem a missa Que horas do dia 10 É o que a gente Veio pra cá Pra frisar bem isso A missa vai ser dia 10 Na igreja de Santo Antônio Pela manhã O padre Mauro Já conversou com a gente Vai dar o café da manhã Pra gente Como sempre faz Todos os anos E de lá A gente sai em Calvalgada Esse ano A gente quer ir pro Parque de Vaquejada Que fica aqui próximo Ao Júlio Almeida Que horas E o prefeito Luciano Diz que vai inaugurar Esse ano Vai dar o parque Para os vaqueiros E a gente Pela manhã Mais umas 10 horas A gente sai em Calvalgada Certo E sempre o padre vai Acompanhando Com os vaqueiros No cavalo A gente arruma um cavalo Eu vou estar lá no meio Dos cavalo A gente consegue um cavalo Pra você Se você for Não, eu vou com a comenda Atrás do cavalo Porque eu tenho medo De cair do cavalo Se a gente já estão Querendo me derrubar Se eu montar É uma queda só Entendeu E a noite Tem festa? A noite a gente vai Colocar umas Bandas dançantes lá Que é pro pessoal Se animar Pro vaqueiro Porque nesse dia É no festejo De Santo Antônio Da cidade de Timon Do bairro Santo Antônio É o dia 10 É o dia do vaqueiro E a gente Tá encabeçando isso Pra que esse dia Seja especial Pra esses vaqueiros Que são pessoas lutadoras Que só dependem de cada um Formaram esse nosso Brasil Só dependem do seu suor São homens mesmo De garra De luta De moral É verdade Vamos cantar Fica aí só me olhando Assim Presta atenção Bora cantar Bora Paga de preguiça Vamos lá João Veloso Você vê o contraponto Sertanejo Vaqueiro, vaquerim Festa dos vaqueiros Vamos embora É só tem aqui No nossa terra Novo sucesso João Veloso Vamos embora Assim ó Olha eu te liguei Porque tava pensando em nós Não dá pra te esquecer E mesmo lembrando Que você me trocou Assim como trocar lençóis Mas quem sofre é você Tá na cara Não dá pra esconder Ele só percebe A beleza que você tem Por fora Não quer nem saber O que tem você Depois que te usa Ele joga fora E na cama Você deita e chora E lembra Que eu fui um homem Pra você Enlouquece Nas noites de frio Sem ter um É só para te aquecer Na cama Todo mundo se ama Todo mundo se ama Se abraça Mas também se engana Tudo rola na cama Na cama Com certeza ele não te merece Você logo chama O meu nome na cama Então desliga o celular Abra a porta E me espera Na cama Que eu vou te amar Esse moleque Esse moleque tem a voz muito bonita Esse moleque canta bem Esse moleque vai longe Tem a tela aí Tem a tela arrumada Se não misturar com a cachaça Com as coisas erradas Vai longe Viu? Profissional É assim mesmo Agora profissional é aqui Se eu não mandar esses recados aqui Meu irmão Quando eu vou na rua Vaguinho Eu não consigo andar Eu peço Rapaz Tu disse que ia mandar Meio abraço E não manda Aí nós criamos O corpo dos recados Eu não posso deixar de falar Eu queria começar Pelos amigos Lá no frango do louro Lá no alta ressurreição Em Napsá Rapaz Pensa no frango Que eu nunca vi Daquele jeito Quero mandar também Um abraço Para meus amigos Lá do hotel Frota Ali em frente A rodoviária Rapaz O hotelzinho pequenininho Mas tem café da manhã Até Wi-Fi Wi-Fi Que é a moda agora Tem tudo lá Um abraço para vocês Obrigado pela recepção Os amigos do alta ressurreição Luzinete Gletiane Socorro Tem mais gente Rapaz Adriana Irismar Maurício Alice Lá do Parque Vitória E a Socorro Lá também Do Parque Vitória Amigos lá Do alto da ressurreição Não esqueci mais ninguém Não Sim Conheci também O camarada chiquinho Do restaurante Da vovozinha Lá na Santa Maria Das vassouras Rapaz Galinha caipira Peixada Panda Está fazendo comercial Eu vou fazer o comercial Do meu povo aqui também Galinha caipira Peixada Tudo com grande classe Tudo com grande qualidade Um lugar agradável E sossegado E um abraço especial Para um grande amigo Romero Meu amigo Romero Que promoveu Que promoveu agora Essa semana No Teresina O Teresina Moto Week Grande evento De motos Evento nacional Ele trouxe Para Teresina Para colocar No nosso calendário Citam-se todos Abraçados Aqui no Corfo dos Recados Mas João Fala aqui Deixa eu perguntar Mais uma coisa Para o João Fala E quantos anos De vaquerama Que você disse Que é vaqueiro profissional Ou já nasceu Como aquele meninozinho Com 10 anos Eu comecei a trabalhar Eu tinha 12 anos 12 anos 12 anos Você tem Eu tenho 58 Ah tu já tem 58 58 anos Tem meus meninos Já trabalha em campo Também Tu já pegou Assim uma lapada De um boi Ou num espinhaço Na cara Como é que foi Algum perigo grande Que já aconteceu Perigo Mas eu passei Nunca ninguém Queira passar No dia da vida O que foi Conta rapidinho Para nós É porque Meu carralo Que eu ia correndo No ano Via Caiu dentro De um poço Caiu eu e meu menino Nós estamos Todos os dois Contando da história Poço O moço 40 metros De condura Caiu tu Cavalo e o menino Meu carralo Caiu primeiro E o do menino Caiu atrás Meu Deus do céu Ficou todos os dois Lá dentro Estão lá dentro Deixa eu até pegar aqui Parece que não é espírito Que está conversando Comigo aqui Não tenho nada Quebrado em cima de mim Com as almas Porque um negócio desse Meu menino Ficou lá no poço Desse jeito assim E eu puxei ele E eu não ri Oh caba macho Essa resistência Pode perguntar Se você não tiver A Caetano Pode perguntar Não porque se tiver mentindo É os dois Aí dois aguentando Rapaz Calma quando Não quer mentir Só ele chama o outro O negócio Daquele lá Não é de acontecer Com ninguém É verdade Aí um negócio desse Nego não tem Nem juízo Para inventar Um negócio desse Deve que ter acontecido Eu já tenho entrado Muita coisa perigosa É verdade Já tenho cortado Minha cabeça Carreira de boi Já cortei De um lado Pegou 14 pontos Do outro Pegou 17 Eita Mas o mais perigoso Do que cavalo É a falsidade Dos cabanas Não É Mas eu não gosto De trabalhar em carralo ruim É Não Nem gosto De trabalhar em carralo ruim Os coros mais chusos Que eu estou andando É esses aqui Deixa eu falar com o Gustavo Que nininha ali Gustavo é meu filho Quantos anos? Dez anos Dez anos Tu já pega vaqueiro Ou é só fantasiado de vaqueiro? Mais ou menos Vai atrás do boi Já monta no cavalo? Já E a escola? Estou estudando Estou estudando também? Estou Estudando o boi Ou estudando Mesmo na escola? E a namorada? Não Não Você tem medo não De pegar De montar no cavalo? Não Não Tá bom Diz que no dia que você nasceu Seu pai já botou você Foi Em cima do cavalo? Foi Põe no último verso aqui Vamos fazer o verso a saideira? Como é o outro verso Que você guardou pra nós? Eu vou oferecer Pro meu avô lá do interior Antônio dos Zéis Começa assim Sou Vaqueiro Não tem conforto Como muita gente tem Trabalha ganhando pouco E não aprende a falar bem Mas vive do jeito que gosta Sem ter inveja de ninguém Aí Já sabe a tabuada? Já Ah, porque a gente sabe Vesta ele sabe Eu queria saber se ele É vantagem Tá bom? Aí então, meu querido Obrigado por você ter vindo aqui Mande um recado aí pra nós Meu amigo Eu queria oferecer aqui Um abraço A todos os vaqueiros Pode dizer o nome deles aí Se quiser Rapidinho Os vaqueiros que gostam Da profissão Que trabalham Que isso é sua profissão E tem alguns vaqueiros Que ainda hoje vivem E montam a cavalo E montam a cavalo ainda É o senhor Antônio Maneiro Do São Constâncio Do João Constâncio De 87 anos 87 anos Tem o senhor Sebastião Caburé De 107 anos Do Capão de Coco 107? 107 anos Tem o senhor Serapião De 101 anos Do Poção do João Constâncio Da Zona Rural de Timor Esse povo bebe água da onde? Vamos pra lá também Porque com essa idade aqui Eu não estou se inventando Subir nem no batente Da calçada Tem o senhor Antônio Mambira De 87 anos Da Gameleira Antônio dos Ex Que é o meu pai De 74 anos Do Banco de Areia Ananias Da Gameleira Manuel Arco Verde Que é do São Geraldo Tem o meu amigo Mucunã Jorginho O Baleia Souza da Sucã Jorge Antônio Que é uma das pessoas Que a gente se espelha muito Que é um dos meus vaqueiros Amigo mesmo Do vaqueiro Ali na nossa região O Gustavo Por ter vindo Gustavo Lima O seu João Albino A pessoa maravilhosa Que a gente foi buscar mesmo De todo gosto Roberto Didi Luiz do Compadre Domingo E Silene Do Bairro Joy Que é a filha dele aqui É uma pessoa maravilhosa Tá certo Eu quero agradecer a você Lázaro Dia 10 Dia 10 A inauguração do parque Inauguração do parque De vaquejada Lá no Júlio Almeida Luciano Leitoa Luciano Leitoa Disse que amanhã Vai sentar com a gente Lá vai lá visitar o parque Que quer dar o parque De vaquejada pra gente No dia 10 de junho E a gente espera Fazer a nossa festa lá Que a gente Tem esse espaço lá Mas que até hoje Não foi cedido pra gente Não foi cedido pra gente Mas a partir do dia 10 A gente vai estar lá Tá certo Obrigado por ter vindo João Obrigado Ayrton Obrigado Gustavo E o menino também lá João Veloso Quer mandar um recado Aproveita pra mandar um recado Que a gente Vai fazer Cedido pra toda a galera Final dessa semana Novo CD promocional Do João Veloso Disponível no Suamusica.com Pra todo mundo baixar lá E é isso aí Obrigado pela atenção Pelo carinho O espaço é de vocês Vaguinho João Babau Obrigado E a gente vai Pro intervalo E volta já já Com mais Com atração Teresina Sax vai dar um show Aqui pra nós Canta neném Bora menino Sai daí não Que eu volto já Fazer o que Tô nessa vida De ostentação Bebo todo dia Não acabo Meu milhão Chego chegando Na balada E a galera Para pra ouvir O meu modão É fazer o que Tô nessa vida De ostentação Bebo todo dia E não acabo Meu milhão Chego chegando Na balada E a galera Para pra ouvir O meu modão Então prepara Que eu quero ver Todo mundo se juntando Entre nós Quero ver você Quero ver você Quero ver você Prepara que eu quero ver Todo mundo junto Numa só voz E para ser sincero Eu vou te dizer Ai meu Deus do céu Você não sabe Como isso é gostoso E quando eu chego O povo grita Toca aí João Veloso E eu fico mais contente Pra de novo escutar E de novo eu escuto Toca aí João Veloso Sérgio Veloso Vai João Veloso Toca aí rapaz Você é novo sucesso O passou meu parceiro Roberto Silau Obrigado gente Muito bom domingo Pra vocês É isso aí Sérgio Veloso Fazer o que né Fazer o que né Amém.